A cadela é uma shih tzu, peluda, muito dócil, branquinha, com as orelhas marrom, muito dócil ela. Mas com certeza ela deve estar em algum lugar que não está comendo, com certeza talvez só bebendo água. Mas eu queria pedir muito que se a pessoa pode vir entregar, nós estamos no mesmo lugar. Vamos ficar até amanhã, meio dia, no mesmo lugar. Vem até aqui que eu vou recompensar a pessoa. Mesmo na estrada, com despeda de hotel? Com tudo, com dificuldade, que nada é fácil. Com certeza. Eu tive uma passagem de ano maravilhosa e eu queria estender por todo esse ano, pelo menos isso, a volta da Mel para casa. Ela é nossa companheira em tudo que a gente vai fazer. A gente trouxe ela à viagem, porque se deixar em casa, ela fica para morrer. De tristeza, ela não come. Então, assim, a gente traz para justamente ela não passar por isso. Eu sei que é desconfortável, muitas das vezes, mas, assim, a gente leva ela para todo canto. A família ajuda? Todo mundo ajuda. Estamos na esperança de achá-la, de alguém, se Deus tocar no coração, que estiver com ela, que nos entregue. Ela tem dono, ela tem uma família que ama demais ela. Tem uma criança que é super apegada a ela, que está muito triste.